Música Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Esse som de abelhas africanas lutando com cortadores de grama é justamente o que vocês estão pensando Drones, estamos aqui no Jockey Club de São Paulo onde a DJI fez o seu primeiro evento no Brasil Primeiro oficial lançando o seu DJI Mavic Air Você que está pensando no Mavic Pro, aquele drone que dobra as perninhas e é portátil É a versão mais portátil ainda dele E aqui do lado nós temos a demonstração dos drones Senhor, por favor, mostre para nosso público Temos esses belos voadores aqui e a ideia dele é justamente a que o Mavic Pro já tinha Um pequeno drone com as hastes, as perninhas dobráveis Para você andar com ele no bolso, no caso do Mavic Air Que é, tanto a versão branca quanto a vermelha são o mesmo drone Então, este carinha é só um pouco menor E ainda assim consegue ter uma filmagem em 4K Com uma taxa de bits bem alta, até 100 megabits por segundo Tem até mesmo aviões aqui, mas não, não fazem parte da apresentação do drone, é lógico Tchau! 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 Esses carinhas voando aqui atrás estão oficialmente no Brasil O evento é justamente para isso E o preço oficial do Mavic Air, na sua versão básica Que é só o drone, o controle e uma bateria É de R$4.199 E a versão que nós dissemos no Canaltech, num review que vocês verão muito em breve aqui no canal É a versão Fly More de R$5.199 Que vem com mais baterias e com mais equipamento para você voar mais Fly More, o nome já diz isso Para você que está vendo este evento de lançamento oficial que nós viemos aqui Nós temos análise completa dele para sair aqui no Canaltech Pois nós já recebemos essas belezinhas E tivemos um bom tempo para voar com ele bastante Então nós temos, além deles, a conclusão de nosso especialista de drones do Canaltech Para falar sobre esse carinha que está voando aqui em cima É! Esse é o lançamento oficial do DJI Mavic Air para vocês do Canaltech Ainda no evento da DJI estamos com o Tinsia Palumbo Gerente Sênior de produto aqui da DJI E, bom, eu acho que talvez ela possa falar um pouquinho de drones para vocês Tinsia, bem-vindo ao Canaltech E eu estou perguntando para você Quanto é difícil é montar esse tipo de produtos no Brasil? Não é difícil de tudo Não é? Nós já temos uma grande comunidade de usuários no Brasil Que apoiam nossos drones para a área de fotografia e filmagem E esse é o próximo passo para penetrar esse mercado mais longe Música 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 E ali atrás nós temos o pessoal fazendo a demonstração do Mavic Air que foi lançado hoje aqui no evento E para você que não entendeu ainda qual é o propósito de ter um Mavic Air Segundo a DJI ele ocupa um espaço entre o Spark e o Pro É isso que ela dá a entender na sua apresentação Porque ele apresenta características dos dois No caso uma imagem bem interessante para quem tem que é algo quase profissional Como o Mavic Pro Mas com a portabilidade do Spark e da DJI Agora com os sensores e o software aprimorados no caso do DJI Mavic Air Que tem um sistema anti-colisão melhor Que tem uma tecnologia nova e segundo eles mais eficaz de desvio de obstáculos e pouso e tudo mais É, é pequenininho e boa Mavic Air Esse foi o lançamento do Mavic Air da DJI Aqui no Jockey Club de São Paulo Música Esse carinha aqui Música Música